Começa ali, se movimentando demais, entra a esquerda do Popó, o Popó tenta de novo, pendula muito bem o Bambam, esquerda de novo e já caiu o Bambam! Já caiu o Bambam, 18 segundos, é o primeiro knockdown! Já é contagem aberta pro Bambam aqui. Já entrou a primeira, já tem o primeiro knockdown. Lembrando que aqui não tem limite no knockdown. Olha o Popó, já vai, esquerda, direita, esquerda, direita, já tonteou o Bambam, já foi, já foi! Resiste o Bambam, vai sem piedade ali, o Asselino Popó! Esquerda, direita, esquerda, direita de novo, cruzado, de novo, caiu! Já era, já caiu o Bambam, já era, acabou! Foi pras cordas o Bambam, acabou! É mais um knockdown, ainda não acabou! Contagem aberta, 5, acabou! Acabou a luta! Foi o que isso aí? 40 segundos! Ah, Asselino Popó Freitas! Bambam! Deixa eu te falar uma coisa, Bambam! É um tetracampeão mundial de boxe, você vê com quem você se mete, rapaz! Asselino Popó Freitas, demole! Coloca no chão, acaba com a raça de Bambam! Então é isso, rapaz! 36.14 segundos no tempo da mesa, foi o tempo que Kleber Bambam durou de pé no Fight Music Show 4 contra Asselino Popó Freitas, o tetracampeão mundial de boxe. Igor, o evento muito legal, valeu a pena demais, a gente quase indo até quase 2 da manhã aqui na transmissão, foi muito legal! E o Popó mostrando do que que ele é feito, né? O Bambam movimentou todo o esquema, movimentou todo o evento, mas no final deu a lógica a Asselino Popó, vitorioso a Asselino Popó, conquistando então, portanto, aí esse evento Fight Music Show. Valeu muito a pena, deu a lógica total, né? O Bambam não sequer achou o Popó dentro do ringue, o Popó foi com tudo pra cima, acertou bons golpes, e o primeiro knockdown, né? Ainda o Bambam tentou resistir, mas foi só questão de tempo ali pro nocaute de fato do Popó, e é o tipo de luta, é o tipo de evento que furou a bolha completamente, a gente bateu recordes no super luta, chegamos a 300 mil inscritos, 85 mil pessoas simultâneas também no ao vivo, e mais de 7 milhões aí na live, então, muito bom, chave de ouro, e foi bacana demais acompanhar tudo isso com você, Aldo Luiz. Foi bacana demais, cara, o panorama geral do evento, a gente teve a luta aí de várias celebridades, também MCs, né? Tivemos outros combates também profissionais, um panorama geral, a gente teve diversão, a gente se divertiu bastante aqui, né? Com algumas coisas, teve também bons duelos, bons combates, o feminino foi bem legal, foi bem interessante também, né? Com a Ruárias e a Mendigata, foi muito legal, então, o saldo do evento é positivo, né? Se foi um sucesso a primeira edição, a segunda edição, outra edição maravilhosa agora também, e fica a expectativa pras próximas edições do Fight Music, dado aí todo o hype, né? que tivemos em cima desse evento, e também o resultado final, o produto final foi muito bom, né? Exatamente isso, e também parabéns ao Bambam pela publicação, né? Pela promoção também da luta, ele chegou a publicar várias coisas provocando o Popó, e fez com que isso interessasse as pessoas, então, não à toa, conseguiu promover muito bem a luta, mexeu até com o Popó, né? Depois o Popó falou que ele havia sido desrespeitoso, que foi questão de honra ali no final das contas, mas muito por mérito também do Bambam, óbvio que a parte esportiva não conseguiu concretizar, né? De chocar o mundo, mas é um fato que Bambam também foi muito bem nessa, principalmente na promoção, na luta, convenhamos, não, né? Mas na promoção, pelo menos, tirou nota 10 ali, o Bambam. Vamos só passar então, pra gente arrematar aqui o nosso corte, pra gente passar aqui os resultados, né? A gente passa todos os resultados do Fight Music. Bom, no caso de preliminar, de MMA, o Pedro Oliveira nocauteou o Max Alves, o Hugo Paiva nocauteou o Wellington Souza, e o Martim Farley bateu o Bomba por decisão dividida também no MMA. Box com o Fábio Maldonado e o Léo Leleco, o Fábio Maldonado acabou vencendo após interrupção médica, o Léo Leleco acabou abrindo um sangramento que ficou incontido, não deu pra continuar. Passamos pro card principal, que teve aí a vitória de Luiz Otávio Mesquita batendo o Thomas Costa por decisão aí dos juízes. Também tivemos na luta de duplas, né? Eu pulei uma, né? Na luta de duplas, o Rei Psique e Natural Pra Cavalo venceram aí o Pobre Loco e o Shevik 2K na luta de duplas, a primeira luta de duplas do boxe nacional em um evento grande, foi pra história essa aí também. Luiz Otávio Mesquita batendo o Thomas Costa, como eu disse, na luta feminina, a Emilene Juárez, que é a esposa do Popó, venceu a Fernanda Mendigata, hispânico, venceu na decisão unânime dos juízes. Aí o MC Gui bateu o Nego do Moreu por nocaute e o Popó nocauteou o Bambam em 36.14 segundos. Fechamos o Fight Music Show.